É a nova geração da putaria, cara Tá pronto Isso, esse título mesmo Tenta, não tenta, não tenta Mas no pilo ou na pele Mas na pele ou no pilo Empina, empina vai, rebola, rebola vem Empina, empina vai, rebola, rebola vem Joga a bunda pra mim E pus quebrado, pus quebrado, pus quebrado, pus quebrado E pus quebrado também Empina, empina vai, rebola, rebola vem Joga a bunda pra mim E pus quebrado também Joga a bunda pra mim E pus quebrado também É a nova geração da putaria, cara! TAPO! Ah 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 Empina, empina vai, rebola, rebola vem Joga a bunda pra mim e push quebrada também Empina, empina vai, rebola, rebola vem Empina, empina vai, rebola, rebola vem Joga a bunda pra mim e push quebrada também Soca um mundão pra mim e puxa quebrada também